Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre o Banco dos Brics, que tá quebrando, meu amigo, é isso aí. Olha, eu sabia que a Dilma ia fazer merda lá no Banco dos Brics, hein, mas fazer merda tão rápido assim, eu confesso pra vocês que eu não acreditava nessa história, hein. É, o que eu tô falando é verdade, é que essa notícia que tá dizendo isso. O Banco dos Brics não tem dinheiro pra pagar suas dívidas, pode quebrar em muito pouco tempo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por IPA Store e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, a notícia aqui do Wall Street Journal é um banco na China que foi feito para derrubar o dólar, agora tá precisando de dólar, né. Infelizmente aqui tem um paywall que eu não consigo passar por ele, mas eu tenho essa mesma matéria aqui no outro lado, então a gente consegue ler a matéria aqui. O Banco dos Brics é o nome coloquial do banco que é chamado New Development Bank, ou seja, Banco de Novos Desenvolvimentos, que é um banco que foi criado pelos Brics, pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que atualmente é presidido pela Dilma Rousseff, aquela da figura oculta da estocagem de vento, da saudação à mandioca. Você conhece ela mesma, Dilma Rousseff, ela que é presidente do Banco do Brics. Pra você ver como é que esse negócio já tá cheirando mal. Para pra pensar. Vamos supor que você fosse uma pessoa que tivesse um banco. Você colocaria a Dilma pra administrar o seu banco? Fala sério, você colocaria a Dilma pra fazer isso? A Dilma que quebrou uma lojinha de 1,99 em Porto Alegre, que foi o único empreendimento privado que ela fez na vida? A Dilma que quebrou o Brasil na eleição de 2014? A Dilma que saiu escurraçada da presidência da república com pedalada fiscal? Você que tem um banco, uma instituição séria, preocupante, você vai botar a Dilma como presidente? Não, a menos que você já saiba que o banco está quebrado, que ele não vai ter solução mesmo, e aí você pode botar qualquer pessoa lá, bota um cachorro, um vaquinho, um cacto, tanto faz porque a coisa já tá indo pro brejo mesmo. Aparentemente é esse o caminho. A situação é a seguinte, vocês já ouviram o papo de que a Arábia Saudita está querendo entrar no BRICS, né? E essa é a esperança do Banco dos BRICS. Por quê? Porque os outros países todos estão quebrados, não tem dinheiro. O Banco dos BRICS está cheio de dívida que tem que pagar e não tem dinheiro pra pagar essas dívidas. A ideia é justamente a Arábia Saudita entrar como um dos principais participantes do BRICS, justamente para botar dinheiro no Banco dos BRICS e aí fazer a tal da moeda dos BRICS e coisa e tal, que vai ser, na verdade, um puxadinho do Yuan, né? Porque a China é o país mais relevante dos BRICS, vai acabar sendo. Só que a própria Arábia Saudita está reticente quanto a isso. E a Arábia Saudita reticente ficou de dar uma posição na reunião dos BRICS em agosto agora. Se ela der pra trás, se ela desistir dessa ideia, que eu acho que ela vai acabar fazendo isso até em função da situação da Rússia, eu diria que o Banco dos BRICS vai ter um problema, tá? Estou explicando aqui, ó. Olha só, a China Development Bank lançou esse New Development Bank, que era junto com os BRICS, pra tentar contrabalançar o dólar, né? A ideia é que esse banco faria empréstimos para obras em vários países dos BRICS e coisa e tal, e, de fato, fizeram o banco. Só que o valor que eles têm de caixa pra fazer esse empréstimo é merreca. Merreca, lógico, em termos de bancos grandes, né? A gente está falando aqui, olha só, o total emprestado pelo Banco dos BRICS está em torno de 15, abaixo de 15 bilhões de dólares. É lógico, 15 bilhões de dólares, pra mim, pra você, pra qualquer pessoa, é dinheiro pra caramba. Mas se você pegar esses bancos que tem por aí, 15 bilhões de dólares, meu amigo, é o trocado que tem na cueca do cara que ele deixou cair, deu descarga sem querer e foi na privada aqueles 15 bilhões de dólares, né? Então, não é nada isso daqui. Então, o Banco dos BRICS está preocupante. E ele não consegue crescer mais, porque, justamente, o que se esperava, né? Ele fez empréstimo pra várias obras no Brasil, na China e coisa e tal, e o que ele esperava é que, com o pagamento dessas obras, o pagamento desses empréstimos que ele fez no passado, ele teria dinheiro pra se manter e fazer novos empréstimos e coisa e tal. É como funciona um banco, né? A ideia é essa, você empresta o dinheiro esperando receber e coisa e tal. Só que, como acontece muitas vezes nesses empréstimos para países quebrados, né? Isso não é um problema com a China, mas é um problema com a Rússia, é um problema com o Brasil, é um problema com a África do Sul. Eu acho que Índia e China estão melhor economicamente, mas Brasil, África do Sul e Rússia estão na merda. E aí, o que está acontecendo? Muita gente não está pagando os empréstimos e daí eles estão com problema de caixa, eles estão sem poder fazer isso. E aí, o que ele está dizendo é justamente, ele precisa, aqui ó, o novo Banco de Desenvolvimento precisa de dólares especificamente para pagar os seus próprios débitos. Porque ele, como um banco, ele pegou emprestado para dividir para esse pessoal, né? Ele tem acionistas que botaram dinheiro ali. E, nessa recente examinação das finanças desse banco, ele está com uma situação muito complicada. Então, o Banco dos BRICS, que foi feito para tentar desafiar o dólar, agora precisa do dólar. E a invasão russa da Ucrânia incluiu mais vários problemas ali, porque muitos países pararam de pegar empréstimos do banco, pararam de fazer negócio do branco. Além disso, o banco teve que imediatamente congelar os empréstimos para a Rússia, porque o novo Banco dos BRICS precisa estar de acordo com as regulamentações das sanções ocidentais. Senão, ele quebra completamente. Então, repara que, olha só a independência desse banco. É o Banco dos BRICS, é independente. O dólar está caindo, está acabando. Estados Unidos está acabando. Vem aí o mundo multipolar. Opa, mas a gente tem que obedecer os Estados Unidos. E a propósito, estamos sem dinheiro. Ih, que chato isso, hein? Pois é, no final das contas, a única saída que eles têm agora é a Arábia Saudita para conseguir colocar fundos no Banco dos BRICS. É isso que eles estão chegando a essa conclusão aqui. E a Arábia Saudita não deu certeza que vai topar o acordo. Tudo deve ser definido no próximo encontro que vai haver em agosto na África do Sul. Então, é isso daí. Agora faz sentido. Agora faz sentido por que eles botaram a Dilma no Banco dos BRICS. é que a coisa já está quebrando mesmo. Aí, porra, pode botar um cacto, um cachorro, um gatinho, uma figura oculta, uma mandioca, uma bola. Pode botar qualquer coisa lá que não faz diferença mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.